Hoje vamos falar sobre a escava, a nova arma que chegou na temporada 1 e você tem que saber se ela vale a pena ou não antes de gastar seus recursos nela, então eu gastei os meus recursos pra mostrar pra vocês o potencial que ela pode chegar lembrando que esse vídeo aqui eu tô gravando, ainda não estou com ela full do full do full ela é uma arma bem interessante, mas a gente tem vários pontos a ressaltar sobre a passiva, sobre o upgrade e sobre várias coisinhas que você vai precisar entender sobre a mecânica dessa arma então bora lá e o jeito de você conseguir ela, começando por aqui né, por onde você consegue essa arma é bem simples, você consegue ela no passe de batalha, você consegue uma versão quando você compra o passe porém você não precisa gastar nada pra ter essa arma no seu arsenal logo na segunda página do passe de batalha você consegue uma versão grátis dela só subir aqui na categoria 15 ou 16 do passe você consegue uma versão dela grátis, tá bom? fora isso você vai ganhando cada vez mais versões dela conforme você for upando, tá bom? então quanto mais categorias você subir no passe, mais rápido você vai conseguir ela masterizada então por exemplo aqui a gente conseguiu já duas cópias, no caso três você comprou o passe e aí a quarta cópia tá aqui e a quinta cópia tá perto do final no nível 88 e aí você consegue ela com a passiva no extremo fora que você ganhou uma skin dela depois, que é essa skin roxinha aqui que lembra o Buzz Lightyear na minha opinião tá me tirando? parece uma arma de brinquedo na real então assim, ela é uma arma boa? ela é uma arma difícil de conseguir? não, é uma arma fácil ela é a primeira das duas armas que vão chegar na temporada vai ter ainda um rifle que vai chegar no dia 10 de outubro mas chegando lá a gente fala sobre ele, agora a gente vai falar sobre ela e primeiro a gente vai comentar um pouco sobre a passiva dessa arma e basicamente ela tem status bases muito bons, muito interessantes mas não é nada wow, fenomenal e a sua singularidade é o lança granadas de voltagem acelerada que o meu já tá no nível 1, porém o que acontece? atingir um inimigo concede o efeito exclusivo carga de voltagem quando a carga de voltagem atinge o acúmulo máximo, muda o efeito para granada de energia efeito exclusivo da granada de energia quando você estiver mirando, ele lança granada de energia vou mostrar na prática como que isso funciona então aqui, como que vai funcionar isso? toda vez que eu atiro no oponente, ela ganha esses acúmulos o outro acúmulo não é tão interessante deixa eu até tirar eles que a gente tá com um acúmulo do buff da temporada você precisa ativar os buffs da temporada caso você não saiba, não é só resgatar eles aqui você precisa ativá-los então uma dica extra aqui sobre isso e aí o que acontece? quando você atira, ele começa a ganhar acúmulos quando você chegar ali a 36 acúmulos, 34 acúmulos ela ganha uma bala de energia que atira e explode então vamos lá eu vou lá, atirei, ganhei um acúmulo, certo? esse acúmulo ele não vai se perder depois que eu parei de atirar, esse acúmulo continua então eu tenho uma granada de energia eu posso juntar até 3 granadas de energia ó, duas ah, essa arma aqui que eu tô atirando ela não tá equipada com nada não tem nenhum mod nela, por isso que ela tá fraca devagar e lenta tá, então é só pra exemplificar aqui pra vocês aqui, granada de energia quando eu tiver mirando, ó ela vai tá com essa vista bem bonita achei bem legal o estilo dela parece uma peacemaker do Apex Legends e aí quando você mirar e atirar ele vai disparar todas as granadas de uma vez só então, ó, atirei, ó deu dano em linha reta causando estabilidade estática no seu oponente então assim, é single target a área de efeito é bem baixa ela só vai pegar em linha reta então você viu que acertou os dois caras aqui em linha reta, né então, por exemplo se eu tiver com uma granada só vou pegar aqui vou dar um exemplo, ó vou dar um tiro aqui, ó ó, pegou em todo mundo em linha reta diferente da Thunder Cage que quando ela estoura ela pega em área pros lados ela pega em linha reta então ela é boa pra mapas e pra hordas em linha reta então quando tiver vindo uma linha de oponentes vindo pra você você vai usar essa função da arma tá bom? mas não só isso o que que isso daqui aplica ou implica na sua arma? informações básicas é... você perde precisão da mira né precisão da arma e precisão do tiro certeiro menos 15 tá bom? então você tem menos precisão a carga da voltagem ela tem até 34 acúmulos isso com o stack da arma né com uma arma com um upgrade já a gente vai falar um pouco sobre as melhorias de singularidade dela quando você consegue as cargas você tem até 3 acúmulos de carga cada carga tem 5 de crítico né e aumenta a taxa de crítico em 2 é um bom acúmulo tá bom? ao mirar você tem ali um acúmulo de arma de fogo versus acúmulo versus 135% e o custo da munição é menos 5 balas tá? você gasta 5 balas pra soltar uma granada de disparo fora isso o acúmulo da voltagem que é o que vai causar no seu oponente né o debuff que você vai causar vai diminuir a resistência elétrica e vai diminuir basicamente o tanto que ele vai tankar ali basicamente 2.5 mais 1 por acúmulo e ele pode acumular até 3 vezes então ele vai ter perda de até 5% 5.5% de resistência elétrica com este tanto de coisas que eu falei pra você ainda não resiste ela como um todo então imagina que você vai atirar no cara você vai ganhar acúmulos vai melhorar ali a sua taxa de disparo e quando você atirar ele vai tomar mais dano de choque dano de choque é o base dela é o que vai fazer essa arma funcionar melhor tá legal? e o que a gente vai querer aqui na nossa arma né quando a gente fala de reajuste o que a gente vai querer priorizar em relação a atributos dela a minha arma ela tá assim porém eu precisaria atacar com ela melhor coisas que você pode priorizar na sua arma que são bem importantes ataque da arma de fogo isso aqui é bem importante ataque elétrico da arma de fogo por conta da passiva dano crítico da arma de fogo isso daí a taxa crítica eu não acho tão importante mas o dano crítico aqui é bem importante tá mesmo que você consiga pegar ele douradinho bonitinho legal e aí a gente tem mais duas coisas bem interessantes que você pode acabar optando que aí fica meio que por sua escolha que é cartuchos por carregador tá que eu acabei catando um muito bom ou até mesmo taxa de acionamento de efeito de status de atributo que é o que? quantos por cento a mais ela vai acionar e vai causar o dano elemental da sua arma então se você tiver um dano elemental de raio ela vai acionar mais vezes vai causar mais dano de raio isso daí vai ser bom e vai combar bastante com a sua arma sobre a singularidade o que que ela melhora né como que ela melhora então quando eu for colocar aqui de um pra outro for fazer um upgrade de singularidade ele diminui o tanto de precisão que eu perco então eu não vou perder quase nada de precisão um pouco menos no caso então quando eu chegar vai eu tô na metade ela vai perder 10% mais duas ela não vai perder nada então ela não vai perder essas informações básicas quando ela tiver full status então isso daí vai ser muito bom a equipe precisa zerar o passo de batalha pra poder ganhar essas outras mas até então já tá muito bom só 10% tá ok achei e aqui a duração vai aumentar então aumentou em 0.5 segundos então vai até 5 segundos de duração a carga de vantagem então você tem mais tempo pra acumular fora que ela também reduz o acúmulo máximo e aí o que que vai acontecer você perde de 2 em 2 então vai ser 28 tiros pra você ganhar um acúmulo se você tiver mais balas por carregador e uma taxa de disparo alta isso daqui vai começar a acumular que nem água vai acumular uma bem rápido tá bom fora isso a gente também tem aqui o granada de energia que a gente vai ter aqui uma melhora no acúmulo do golpe crítico pra ter 3 vezes bem tranquilo a gente sempre vai ter 3 granadas mas já é um acúmulo considerado fora isso você vai reduzir mais ainda a defesa do seu oponente quando ele tiver com o efeito de acumulação da voltagem então quanto maior o nível da sua arma mais defesa ela atira do seu oponente podendo chegar até mesmo aqui ó ela vai pra 1,5 se a gente for contar mais 2 níveis dela vai pra 2,5 então ela vai ter uma redução aí com um acúmulo de 7,5% de defesa do seu oponente né então quando você atirar com a granada de energia ele vai causar um debuff de 7,5% de resistência elétrica se você combina isso com uma sharen com um personagem já elétrico tipo uma bunny isso aqui vai ficar bem legal isso aqui vai combinar bastante porém ela é uma arma meio que não seria single shot né mas é um tiro linha reta vai causar dano somente naqueles oponentes que tiverem ali em linha reta então não depende muito do personagem que você vai utilizar ela pode acabar te ajudando mais dependendo pode acabar te ajudando menos ela por si só funciona sozinha tá e agora a gente vai falar sobre módulos e o que ela vai ficar como que ela vai ficar um pouco mais o papo o DPS da arma agora tá em 103 tá isso ela sem contar nenhum módulo nenhum nada quando eu for montar ela com uma build mediana a build final dela vai ser essa pelo menos aqui eu pensei e acho que vai ser mais interessante a gente ainda pode colocar sim um condutor elétrico pra melhorar a emissão porém tiro de precisão extrema vai ser um pouco melhor eu vou mostrar um pouco dela funcionando e vou mostrar como que ela tá atualmente pra vocês verem se vale muito a pena ou não estar com essa arma vou colocar ela nesta configuração sem estar upada e vamos invocar uma galera aqui nível 100 então assim coloquei a galera ela não tá upada lembrando disso ela tá com os módulos mas sem upar então ela tá dando aqui um dano considerável e quando eu atirar em linha reta o dano vai começar a aumentar muito fora que o cara vai começar a tomar mais dano meu ele vai também tomar né muito dano de raio fora que ele vai ficar tomando esse choquezinho junto com a galera tá bom é uma coisa bem interessante tá como eu não tenho nem o atributo de raio e o meu perk de raio não está aumentado ela tá procando muito pouco tá se eu tiver com esse status mais bem evoluído vai funcionar melhor aqui lembrando que eu só coloquei isso aqui pra exemplificar pra vocês verem tirem o print disso esse daqui upado no máximo é o que vai fazer ela ficar com 800 de DPS tá bom basicamente 800 mil tá 800 mil e alguma coisa esse daqui é o total se você fizer o cálculo vai dar certinho aqui a gente tá no meio do caminho dessa jornada dessa criação e aqui ela já tá bem interessante eu não priorizei a parte elétrica porque eu não tô usando ela como arma principal eu tô upando ela bastante mas não estou gastando tanto recurso nela e aqui nessa última versão eu tô upando ela tô gastando ela e tô estava testando alguns mods né pra gente ver se ela ficava melhor com crítico se ela funcionava melhor somente com os efeitos de raio e com algumas modificações então assim como que tá a minha atualmente ainda não fiz todos os resets possíveis nela dá pra ter uma boa noção de como que ela tá forte mas a arma em si se ela é muito mais forte do que as outras armas que a gente já tem no jogo eu vou te falar já já na conclusão mas a princípio aqui eu tô com ela metade do pug de melhoria elétrica metade do tiro de precisão extrema tá bom porque ainda precisa de alguns resets eu não tenho mais catalisadores pra colocar nela então tenho que esperar ficar pronto eu não quero que esse vídeo saia muito mais tarde pra vocês não já gastarem todos os seus recursos nela e depois descobrir que talvez não vale a pena pra você ou talvez valha muito a pena pra você como que é o ideal de você atirar com ela por exemplo como ela não tá completa né como ela não tem os quatro attachments né as quatro singularidades ainda o que acontece eu uso uma ele começa da passiva aí eu tenho que usar a outra aqui ó opa estacou de novo vamos atirar aqui ó pra acabar estacou de novo opa não estacou ué por que que não atirou tá ó estacou uma você atirou acabou o tempo tá vendo ela ainda não tá dando pra você ficar resetando a passiva do debuff na mesma velocidade que a sua arma a não ser que talvez você tenha as quatro singularidades já isso daí vai fazer com que a passiva dure mais tempo ou talvez você tenha mais balas só que aí você tem que considerar que o tempo de recarga da arma vai ser sempre um tempo teoricamente ruim pra sua passiva ó três stacks ó conseguiu os três stacks e o dano agora dela tá realmente interessante mas ela só bate bate forte mesmo quando ela dá o crítico que ela dá uns 70 mil de dano e por aí vai é um dano fraco um dano horrível não mas não chega perto das armas que a gente tem hoje da legado duradouro e da domador né então as duas armas elas vou até tirar a vulnerabilidade dos inimigos aqui pra vocês verem ó começar a atirar ela mata legal ela mata relativamente rápido é uma opção interessante ao meu ver tá porque você pode tá ali ó atirando e aplicando passivas que vão fazer com que ele tome mais dano principalmente se você usa um personagem elétrico e tal mas não é uma arma quebrada não é uma arma extremamente forte uma arma extremamente roubada tá eu acho que esse é o ponto aqui e se você for gastar recursos se você for querer investir principalmente no começo do game se for a sua primeira arma suprema que você quer investir ou suas primeiras armas supremas tem opções mais interessantes ela é uma arma que vale a pena você investir depois que você tá com quase tudo no máximo só querendo brincar um pouco é uma arma nova é uma arma que vale a pena porque dá pra você matar dá pra você farmar com ela dá pra você dar bastante dano você leva bastante monstros com ela e a questão aqui é ela dá mais dano conforme ela tem mais tempo pra você ficar castando e reduzindo a defesa do seu oponente então se já é um boss ou algum personagem que tenha deficiência de resistência elétrica assim como alguns seres tem isso daqui vai ser melhor mas não vai chegar nem perto de uma thunder cage não vai chegar nem perto aqui ela não vai chegar nem perto de uma thunder cage ela não vai chegar nem perto de uma domador então vou pegar aqui a domadora e mostrar pra vocês domador ela tem mais balas ela tá mais bem construída apesar da minha tá com dano frio ela não tá 100% eu tava usando ela pra matar o piromaníaco antes ó a domador ela tem bem mais fire rate e ela tem bem mais crítico e a minha domadora ela não tá perfeita também ela tá mais upada mas ela mano não dá nem graça tá ligado se você for parar comparar as duas você vai acabar se frustrando um pouquinho porque ó a domador atira muito mais rápido porque a taxa de dano da arma é muito maior não é mesmo e a legado duradouro o benefício dela ela atira tão rápido quanto um pouco menos do que a do que a domadora ela atira mais ou menos como a escava né na velocidade aqui até um pouquinho mais rápido e ela dá mais crítico né ela tem mais crítico base na arma então a legado duradouro ainda é uma arma muito superior né a escava mas a escava não é ruim tá é aquilo que eu falei dá pra você jogar com ela dá pra você colocar ela no seu kit de armamentos e usar ela pra se divertir mano pra caramba tá ela mata legal tão bem quanto né então assim alguns monstros vão sofrer na sua mão quando ela tiver né teoricamente fulvupada você vai ver que ela acaba ficando realmente bem mais interessante tá bom porque por exemplo aqui a passiva ela dura né a cada um segundo ela vai ter um acúmulo a mais ao pressionar o gatilho então quando você tá com o gatilho pressionado né no caso quanto mais tempo ela ficar se ela ficar 10 segundos atirando então quer dizer se ela tiver balas pra ficar 10 segundos atirando mirado ela vai acumular mais ela chega a 60% a mais de dano ela chega a 40% a mais de taxa de disparo ela chega a ter um recuo melhorado aí beleza primeiro esse park ele tira a sua taxa de disparo e depois ele coloca o dobro de taxa de disparo então no começo você vai sentir que ela atira pouco mas quanto mais munição e quanto mais você for atirar com essa arma você vai ver que a passiva vai estacar e quando a passiva estiver estacando a cada segundo você vai ver que ela é uma arma que vai ficando cada vez melhor tá então assim ó ela começa a bater muito depois de um tempo tá bater muito ó tá vendo então fica muito forte tá principalmente contra a galera do veneno que a galera do veneno não sei se vocês sabem tem deficiência de resistência elétrica então se eu pegar aqui a ordem que é a ordem da verdade que eles tem resistência elétrica menor eu consigo matar eles com muito mais facilidade então pra bosses que tem ou pra dungeons que tenham veneno essa arma ela realmente causa um bom estrago tá bom é um estrago realmente bem efetivo agora quando você fala de matar outros tipos de monstros ela não é tão efetiva assim mas é uma arma que assim eu investi nela eu acho que é uma arma que não é de se jogar fora pra algumas ocasiões ela vai ser muito boa e pra alguns personagens também porque se você causa deficiência elétrica e se você tem uma banner no seu time ou se você está com um personagem de eletricidade o bônus também funciona pras suas habilidades beleza essa daqui é o review que eu tinha pra falar dessa arma quero saber o que vocês acharam quero saber o que vocês acham dessa arma e também que arma que vocês estão utilizando a princípio tá tem algumas outras armas que se você for parar pra ver são tão melhores ou boas quanto a gente tem aqui eu tô com quase na verdade eu já tô com todas as armas supremas é que algumas eu deixei guardada lá no estoque que eu não tô usando mas tem armas mano que são muito boas muito bem upadas que tão com danos absurdos então a gente vai vendo conforme eu for trazendo outros tutoriais se vocês quiserem tutoriais como esse pra outras armas assim eu trago pra vocês legado douradouro ou até mesmo algumas armas que eu não mostrei aqui no canal ainda demorou eu vou ficando por aqui valeu falou é nóis fui eu vou ficando por aqui eu vou ficando por aqui